E hoje a gente vai falar sobre a CPU Lightmass. Então, o que seria a CPU Lightmass? Então, Lightmass é um nome dado pela Epic, que desenvolveu a Engine, do sistema de iluminação por Lightmaps que a Engine utiliza, então ele deu esse nome de Lightmass, e o CPU é porque nesse método de renderização ele vai usar a sua CPU, ele vai usar o processador lógico do seu computador, certo? Então, esse seria o render padrão da Engine, certo? Esse vai ser o padrão que a Engine tem. E por que eles deixam nesse padrão? Porque qualquer máquina que você tiver vai conseguir renderizar o Lightmap, certo? Tem a GPU Lightmass, só que a GPU Lightmass é meio restritiva, diria assim. Então, só certas máquinas, só certa marca de placa de vídeo, por enquanto funciona, certo? E até certo nível para cima também. Por exemplo, a GPU Lightmass só funciona até o momento com as placas da NVIDIA, para você renderizar uma GPU Lightmass. E também é de certo nível para cima, certo? As placas mais antigas ficam de fora. Então, isso restringe, caso você tenha uma máquina mais antiga, tenha uma placa de vídeo que não seja da NVIDIA e querem renderizar, você tem essa opção, certo? Então, você usa a CPU Lightmass, que ele vai usar o seu processador. Então, vamos dar uma olhada como é que funciona a CPU Lightmass, certo? Então, eu coloquei um link aqui embaixo para vocês, certo? Então, para vocês baixarem a cena, caso vocês queiram acompanhar comigo. A cena é bem pequenininha, certo? Então, deixa eu abrir aqui onde você vai baixar para mostrar para vocês, caso vocês não tenham seguido. Então, só um minutinho aqui. Então, você vai achar a cena. Certa cena é basicamente de uma pessoa que é a lenda, eu considero ele como a lenda da renderização arquitetônica na Engine. Seria do Cola, eu nem sei o nome dele, mas ele foi um dos pioneiros a conseguir um realismo na Engine. Então, ele fez uma cena gratuita para arquivis, certo? Bem básica, mas a informação de iluminação que ele usa está lá. Então, você vem aqui em browser, certo? Coloca arquitetura, aliás, indústrias, certo? Jogue em arquitetura e aqui você vai procurar por Lightroom. Como eu poderia colocar até o Free. Vocês estão vendo aí? Isso. Então, você vai baixar isso aqui e criar o projeto. É cinquenta e poucos mega, bem baixinho, é bem pouquinho, certo? Você consegue baixar no instante. Não é nada grande do outro mundo. Então, você baixa e eu já baixei aqui. Então, vamos dar uma olhada. Então, essa cena é um pouco antiga. Ela saiu na versão 4.13. Então, ela não está tão atualizada. Então, tem certas coisas que não estão setadas corretamente. Então, aqui a cena, certo? Ela está bem... Já tem um resultado bem legal, certo? Bem leve, bem legal. E para você configurar uma CPU Lightmasters adequado, o que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui e editar, preferências do editor. Então, a engine, eles têm... eles sempre estão adicionando algumas opções experimentais, certo? Na engine. E, às vezes, isso fica meio escondido. Então, você vai achar por aqui, certo? Deixa eu ver se eu acho aqui. Rapidinho. Aqui, ó. Experimental. Então, tem várias coisas experimentais. Às vezes, funciona bem. Às vezes, não funciona bem. Não funciona bem, certo? Porque, como diz, é experimental. Mas, aqui você vai ter duas opções que eles aceleram, pelo menos pela teoria, eles aceleram a sua construção de Lightmap. Então, ele melhora esse render. Então, você pode ativar os dois aqui, certo? E deixar eles ativados. Então, é no editor que você ativa, certo? Não é no projeto. Então, você vem editar. Preferências do editor. E ativa ele. Certo? E falando da cena em si. Vamos começar pelo básico. Então, quando... isso vale para todo render. Não só a CPU Lightmap, certo? Então, toda cena que você faz, certo? Você precisa englobar ela. criar um... é um box. O famoso Lightmass Importance Volume. Então, o que esse Lightmass Importance Volume faz? Aqui, praticamente, nessa cena, eu tenho infinito, certo? Um infinito e além. Eu posso ir para o infinito, para qualquer lado aqui. Então, quando ele calcula a luz, ele vai calcular, basicamente, para o infinito. Então, esse Lightmass Importance Volume, ele vai especificar que eu vou querer iluminação aqui. Então, a higiene sabe que ela tem que iluminar nesse ponto específico. Então, ela não fica procurando, aleatoriamente, pelo limbo aqui, o que tem para renderizar. Então, você sempre cria isso em torno do seu projeto. Não precisa estar tão rente, você deixa um espacozinho, assim, quando ele está aqui, certo? E cria isso. Então, isso vai economizar um pouco de tempo. Eles recomendam sempre fazer isso, certo? Para economizar tempo de render. E tem outro detalhe, sim, muito importante. Esses Portals, está vendo aqui? Então, seria o Portal Component. Aliás, eu nem mostrei como é que vocês acham o Lightmass Importance Volume. Vocês acham aqui, ó. Ele vai estar bem aqui, você puxa para a cena. A cena pode ter mais de um, não tem problema. Dependendo da ação, se você tem uma cena bem grande, então, você quer determinar pontos específicos, então, você pode. Então, você acha ele aqui e adiciona. Os Portals também, você acha aqui. O Lightmass Portal, está vendo ali? Então, você puxa para a cena. E o que é que esse Portal faz? Ele especifica na engine que esse ponto, ele vai querer mais raios de luz entrando, certo? Mais definição de luz. Então, se eu não tivesse esses portais aqui, a minha luz não estaria entrando tão bem aqui dentro, certo? Então, ele melhora esse tipo de iluminação. Nos renders offline, tinha essa opção, certo? O Corona também teve essa opção. Acho que não tem mais, acho que eles tiraram. Mas os renders, um tempo atrás, tinham isso também, certo? Então, isso é que auxilia o seu render, certo? A sua luz entrando no ambiente. E o que mais? Então, vamos dar uma olhada agora no render em si. Então, como é que eu acho as configurações desse render, do CPU Lightmass? Então, eu tenho dois lugares na engine. Primeiro, eu vou ter aqui. Então, eu tenho qualidade de iluminação. Aqui, basicamente, eu vou determinar, certo? Então, primeiro, ele vai me dar uma prévia. Eu tenho a qualidade média, alta e produção. Então, você tem esses níveis até alta. É um tempo razoável, certo? De render. Desculpa, pessoal. Errei aqui. Deixa eu só. Vamos voltar. Sim, agora. Voltemos. Falha nossa. Falha nossa. É sexta. Então, vamos voltar aqui, pessoal. Então... Certo. Voltando. Então, aqui eu tenho a cena, certo? Então, essa cena aqui, como eu disse, é do cara que ele é o... Eu diria que ele é a inspiração. E na cena em específico, eu tenho que ter o Lightmass Importance Volume. Tá vendo aqui? Isso. Então, toda vez que você cria uma cena, na área que você quer que a luz incida melhor, certo? Que a engine vai ficar calculando até o infinito, como eu tinha dito. É... Você joga isso para a engine saber. Aqui dentro é importante. Então, eu vou focar o poder de processamento aqui, do CPU. Certo? Ou da GPU. Tanto faz. Certo? Então, você tem que ter isso aqui. E como é que eu acho? Eu vou colocar aqui. Lightmass... Opa! Lightmass... Aqui, ó. Volume de importância de Lightmass. Então, você puxa na cena e escalona de acordo com o tamanho da sua cena. Certo? Então, você olha nas vistas aqui e vai olhando. Por exemplo, aqui. Então, você vai escalonando e engloba a cena. Sempre passe um pouco. Nunca deixe no limite da cena, certo? Você sempre passa um pouco dela. Do jeito que está aqui mesmo. Então, isso é um ponto importante para você economizar tempo renderizando. Isso é mais específico para a CPU, certo? A GPU. Acho que ele nem considera isso, certo? A GPU funcionou de outra forma. Então, eu volto aqui. Sim. E como eu não tinha compartilhado a tela, eu vou mostrar o que eu falei, certo? Antes de começar tudo, o ideal é que você faça isso. Preferência do editor. Certo? E venha nas opções experimentais aqui, ó. Tá vendo aqui? E aqui embaixo, você vai ter duas opções. Enable, Multithread Live Map Encoding e o Shadow Map Encoding. Então, isso aqui, em teoria, deve aumentar... Na verdade, aumentar a potência. Diminuir o tempo de renderização. Então, você ativa os dois. Certo? É meio experimental. Certo? Eu já testei e eu não vi muita diferença. Mas eu acho que isso varia de acordo com o processador. De acordo com o computador. Então, não custa nada você testar aí. Para ver se melhora. Então, ativa eles. Certo? E voltamos aqui para a cena. Então, eu falei do Light Mesa Importance Volume, que é importante ter na cena. E também os portals aqui, ó. Tá vendo esses moços aqui nas janelas? Então, como eu havia dito, os renders offline, como Corona, Vray, eles tinham isso. Corona, eu acho que deixou de ter. Mas eles tinham a versão que tinha isso. O Vray também. Então, toda abertura que você tiver, você encaixa esse portal na abertura. Certo? Porque a engine vai focalizar os pontos de luz para entrar aqui. Certo? Ele vai dar mais definição. E a luz vai entrar mais na cena. Lá dentro. Então, é sempre importante em cada abertura você jogar isso. Certo? Então, seria isso aqui. A cena em si. Para montar ela. Certo? Então, o que tem mais aqui? Então, na engine tem as duas. É... Como configurar a CPU Lightmass? Então, aqui tem a qualidade de iluminação. Então, tem a prévia. A prévia é extremamente rápida. Só que a definição é muito baixa. Mas dá para ter uma ideia da cena. Tem o médio, tem o alto e tem a produção. Então, do alto para a produção existe um pulo. Certo? De tempo. Então, a produção vai demorar um pouco. Porque a CPU Lightmass é mais devagar que a GPU Lightmass. A CPU Lightmass, por exemplo, CPUs não são desenvolvidas para cálculo gráfico. Certo? GPUs já são. Então, é por isso que a GPU é mais rápida. Certo? Então, aqui seria certas opções de qualidade. E para eu achar as opções específicas da CPU, você vai ter que vir aqui, caso não esteja aberto, Word Settings. Você clica nele e ele vai aparecer aqui ou no meio da tela. Depende, certo? A sua configuração. E aqui eu já tenho. Você vai estar provavelmente assim. Certo? Se você não estiver usando essa cena. Mas aqui eu já tenho as configurações pré-setadas que veio na cena. Então, vamos resetar isso. Então, você aperta aqui, ó. Na setinha. Volta tudo para o padrão. Para o padrão da Engine. Então, a gente vai renderizar isso aqui. Bem rápido. Ele renderiza bem rápido. Certo? Compilar somente iluminação. Então, ele vai me conectar com o Swarm. Depois eu explico o que seria o Swarm para vocês. Como ele é legal, certo? Ele funciona muito bem. Então, aqui ele já me renderizou. Certo? Então, eu reiniciei os parâmetros. E você vê que tem luz vazando na cena. Está vendo aqui, ó. Tem luz vazando, entrando. Porque ele diminuiu algumas configurações aqui. Que eram importantes ter alto. Então, vamos olhar uma por uma. Para a gente entender. Então, aqui eu tenho a escala da resolução do Light Map. Certo? Do cálculo. Então, quando você diminui. Ele vai gerar mais pontos para calcular a cena. Então, vai ficar mais definido. Se você aumentar esse número, pior. Vai ficar mais ainda chamuscado. Vai ficar mais com esses light bleeds aqui, ó. Esses vazamentos de luz. Vai aumentar mais ainda. Se você diminuir, melhor. Aumentar, pior. Só que diminuir tem um porém também. Ele vai demorar mais para renderizar. Certo? Ele renderiza melhor, mas demora mais. Então, aqui eu sempre uso algo em torno. Mas a gente pode usar aqui nessa cena. 0.5. Não tem problema nenhum. Pode usar isso. Vai reduzir pela metade. Deixar a escala menor. Certo? Então, aqui deixa 0.5. E aqui eu tenho o número de rebatimentos da luz. Então, 3 é muito pouco. Então, aqui você coloca 15. Certo? Tem gente que coloca... Aqui nessa cena, por exemplo, vem 100. Não tem necessidade de você colocar 100. Porque vai chegar no limite que você nem vai notar a diferença. E só vai aumentar o processamento. Então, aqui até 15, 20. Tá bom. Certo? 15. Então, isso aqui é o número de rebatimento da luz. Certo? E isso aqui... Isso aqui seria o número de rebatimento da atmosfera. Certo? Ele vai rebater na atmosfera e projetar a luz aqui dentro. Seria uma... Certo? Essa cena aqui não estava nem configurada com isso. Porque isso aqui, de certa forma, é uma novidade na engine. Certo? Ela não veio... Lá no início da engine, ela não veio com isso ativo. Certo? Eles... Com desenvolvimento, até hoje, eles adicionaram isso. Não tinha. Certo? Então, a gente tinha que fazer umas gambiarras para ter uma luz entrando melhor. Porque sem isso aqui, a luz não entra direito. Então, como é que a gente fazia? Só para mostrar para vocês como era feito antes de ter isso. Então, a gente fazia o seguinte. A gente pegava um plano. Assim, ó. Chegava em uma janela qualquer. Na verdade, era em todas as janelas. Certo? Que a gente fazia isso. Tirava isso assim. Aumentava ele. E jogava uma luz. Colou a foto aqui para dissimular essa entrada. Então, o que que acontece? O que que a gente... Hoje não é preciso mais fazer isso. Eu só estou mostrando como era feito para simular isso. Porque a gente sempre trabalha se adaptando, né? Então, o que que acontece? A luz rebati aqui e entrava no ambiente de forma indireta. Porque se eu jogasse uma luz direta, ia ficar cheio de sombra. Eu ia ver essa sombra para todo lado. Então, a gente fazia isso. Antes de ter essa opção aqui. A gente aumentava a luz. Deixava ela rebater. Até posso fazer o teste aqui com vocês. Para vocês verem como é que era feito. Deixa eu ativar aqui o... Pode ser tanto estacionário como estático, certo? Não faz muita diferença. Você pode jogar aqui o 8. Está bem forte. Vamos ver. Copilar em ação. Então, nossa mãe. Já deu uma melhorada. Mas não foi por conta disso não, certo? Isso aqui é porque eu andei alterando mais coisas. Como, por exemplo, o número de rebatimentos aqui. Certo? Mas isso aqui é o que a gente utilizava para suprir essa deficiência que tinha na engine. Certo? Lá no início. Então, a gente jogava esses planos e ia fazendo as gambiarras. Mas, hoje em dia, não é necessário mais isso. Certo? Então, o skylight aqui, bounces, resolve isso. Então, você coloca também de 15 a 20. Não precisa mais do que isso. Ele aumenta um pouco o tempo de render, certo? Ele vai aumentar um pouquinho. Você vai notar uma diferença maior. Só que a luz vai entrar melhor na cena. Então, essa cena não tinha isso. Então, se eu renderizar, você vai ver um azulado melhor. Deixa eu até olhar assim para a gente ver. Então, ele já demora um pouco mais. Está vendo aqui? Ele já está... Esse cálculo aqui é um pouco mais pesado para CPU. Então, ele calculou e ele vai calcular a luz entrando melhor, certo? Com isso aqui. Certo? Então, tem outra opção de qualidade ainda. Se não está suficiente, certo? Você não vê definição aqui, por exemplo. Você aumenta a qualidade da luz indireta. Então, aqui você pode jogar até 10. Acho que o limite seria 10 aqui. Na verdade, você pode chegar a 10, certo? O limite que ele dá é 4. Mas aqui, quando você vai aumentando, mais devagar fica. Certo? Aqui já é o oposto daqui. Aqui, quanto menor, melhor, porém mais tempo. Aqui, quanto maior, melhor, porém mais tempo. Certo? Então, é o inverso. Então, aqui você pode jogar o número de altos também. Não precisa ser 4. Só que também existe uma regrinha que foi descoberta, certo? Que a engine usa. Então, esse valor vezes esse aqui tem que dar 1. Para você ter menos artefato na cena. Por exemplo, aqui eu tenho 5. 0.5. Então, aqui eu tenho que ter 2. Então, 0.5 vezes 2 dá 1. Certo? Se eu tiver, sei lá, 0.2. Certo? Eu vou ter que ter 5 aqui. Opa! 5, certo? Então, aqui, se eu fizer esse vezes esse dá 1. Certo? Então, tem sempre essa regrinha que se usa para se diminuir os artefatos. É lógico que aqui vai aumentar bem mais o render, certo? Então, eu sempre uso. Depende muito da cena, certo? Mas, vamos deixar 5 para 2. Certo? E tem um Light Smoothness aqui. Então, isso aqui seria, ele chamusca mais, ele deixa mais esfumaçado a luz indireta. Então, se você diminuir, ela vai ficar mais granulada. Às vezes, você não quer mexer nisso. Se você aumentar, ele vai deixar mais esfumaçado. Caso fique muito, muito granulado. Porque quando você diminui muito isso aqui, começa a ficar granulada a cena, a escala, certo? Então, você pode mexer aqui, mas eu raramente não mexo. Aliás, eu raramente mexo nisso. Poucas vezes eu mexi aqui. E tem a luz do entorno, certo? A luz do ambiente. Então, o que é que isso faz? Por exemplo, aqui está preto, né? Então, vai ficar escuro. Então, isso aqui é uma dica para você clarear a sua cena. E você começa a adicionar luz em todo canto na cena, mas isso aqui pode clarear a sua cena. Então, se você colocar aqui mais claro e renderizar, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu renderizar. Então, ele já acendeu um pouco mais a cena, tá vendo? Você quer fazer uma superfície marciana, joga um vermelho. Deixa eu diminuir aqui para a gente ter um render mais, um pouquinho mais rápido. Para a gente ver isso. Então, isso aqui vai clarear a sua cena. Normalmente, às vezes, você deixa isso aqui. Eu mesmo, há pouco tempo eu descobri isso, certo? Eu sempre deixava no escuro. Mas eu percebi depois mexendo em que isso aqui clareia a cena. Sem eu precisar, está adicionando ponto de luz. Então, você... Aquele ponto de luz está distante na cena, certo? Você tem uma entrada de luz na janela, mas tem um... O ambiente é muito grande e a luz não chega naquele ponto. Você somente isso aqui e já vai chegar mais luz. Então, aqui já deixou mais vermelho. Então, se sua luz está deficiente, não está chegando lá, Joga um branco aqui e já vai entrar mais luz. Certo? Então, eu também tenho isso aqui. Então, ele vai amplificar esse valor. Então, se eu jogar 2, ele vai multiplicar por 2 essa claridade. Por exemplo, aqui. Vamos jogar um extrapolar aqui mesmo, 5. Olha lá, já acendeu bem a certa luz. A iluminação. Também que eu joguei um número irreal, mas você vai calculando aqui. E você acha melhor. Se sua cena ficou muito escura, então você vai mediando. E o difuso, ele vai aumentar... Ele não vai aumentar a iluminação. Ele vai aumentar o tom das texturas. Eles vão ficar bem estourados. Eu não vou renderizar aqui, mas é porque eu não uso isso aqui, certo? Eu não vejo muito sentido para a gente. Mas tem essa opção. Tem isso aqui. Eu também não mexo, certo? No tipo de renderização. Acho que esse aqui é o padrão mais correto a ser usado. Tem outro tipo, mas eu realmente não sei a diferença. Eu não vejo ele ser mais rápido, certo? Eu também tenho como usar o Ambient Occlusion na cena. Então, em vez de eu ter o pós-processamento, que a gente tem um pós-processamento que adiciona o Ambient Occlusion, aqui, nessa opção, ele vai adicionar o Ambient Occlusion na cena em si. Ele vai adicionar no Light Map e projetar as sombras de contato ali. Então, vamos calcular aqui para a gente ver. Então, vamos renderizar. Então, ele já me calcula o Ambient Occlusion. Aqui, certo? Quando você deixa lá, tá vendo? Fica tudo meio escurecido nas bordas. Então, eu não costumo usar. Eu não gosto de... Mas fica a seu critério. Então, aqui tem todos os cálculos, certo? Tem todas as dimensões aqui. Aqui o que desativou é referente aqui embaixo, certo? Tudo referente ao Ambient Occlusion. Então, você consegue calcular a distância do Ambient Occlusion, o poder do Ambient Occlusion, tudo aqui. Certo? Só que eu não costumo usar. Eu não acho muito prático esse tipo de Ambient Occlusion assim. Mas fica a seu critério. Então, aqui tem isso. Tem visualizar aqui. Eu também não uso isso, certo? Tem o Compress Light Maps. Isso aqui é muito importante, certo? Porque a engenharia, automaticamente, ele comprime os Light Maps. Eu não sei se o vídeo vai permitir vocês verem isso. Mas... Aqui nesse teto você consegue ver. Fica tudo cheio de ondinha. Ele pegou esse Light Map e comprimiu ele. Para economizar recursos, para economizar processamento e, por exemplo, salvar melhor. Então, você vê um monte de compressão. Que nem fosse um JPEG. Uma imagem compressa demais, certo? Então, ele faz um craqueladozinho. Então, você desliga isso e ele não comprime. Então, se eu compilar agora... Deixa eu atualizar aqui. Então, ó. Já fica bem suave a transição. Não tem aquela escadinha da compressão. Então, sempre para visualização e arquitetura, você vai querer isso aqui como falso. Nunca deixe isso ativado. Certo? Se sua textura, seu Light Map ficar muito compresso, é por conta disso. Tira isso aqui. Certo? Aqui tem outras opções. Então, eu tenho o Volumetric Light Map Detail Cell Size. Então, isso aqui seria específico para objetos móveis na cena. Então, vamos fazer um teste aqui. Certo? Eu tenho essa cena. Deixa eu aumentar um pouco essa qualidade aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui. Está em prévia. Então, bota dois. Então, o que é que acontece? A engine, ela também calcula o que fica ocludido. Então, eu posso ter objetos móveis. Ela renderiza em estático. Certo? Projeta sombra. Mas eu posso ter objetos móveis na cena. Então, vamos dar uma olhada como é que a gente vê isso. Então, eu vou exibir o conteúdo do mecanismo. SM. Então, aqui ó. Eu estou acessando a engine. Estou acessando as entranhas da engine para procurar coisas. Como é que você faz isso? Você vem aqui, conteúdo do mecanismo. E você tem acesso a todos os assets da engine. Que ele usa. Certo? Como câmera. Tudo isso. Então, aqui ele tem o SM Color Calibrator. Então, isso é bom para você calibrar a cena. Referência a cor. A brilho. Certo? E a... E a tom de cor. Certo? Seria o tom de cor geral. Então, eu jogo isso na cena. E eu deixo ela móvel. Esse objeto vai ser móvel. Eu não quero ele... Ele... É... Ele estático. Então, se eu deixar ele móvel, ele não está encaixando na cena. Certo? Ele não encaixa nessa cena. Então, vamos compilar para a gente ver melhor. Certo? Vamos compilar de forma melhor. Para a gente ver o negócio. Isso é bem interessante. Certo? Saber disso aqui. Acho que ele vai demorar um pouco. Para renderizar agora. Então, toda vez que ele renderiza, por enquanto, certo? Eu acho que ele vai demorar um pouco mais. Toda vez que ele renderiza... Ele não está renderizando na engine. É... A app que tem um programinha próprio. Que eles criaram. Que renderiza fora da engine. Então, você pode continuar trabalhando aqui. Sem problema algum. Enquanto ele renderiza. Seria o só ARM e a engine. Ele é que vai renderizar. Depois ele importa para dentro da engine. Então, você está vendo ali que isso aqui não está encaixando na cena de jeito algum. Está com esse tom azulado. Então, se eu diminuo aqui. Essa propriedade aqui. Vamos dizer para 50. Cuidado com números pequenos. A placa de vídeo pode não aguentar. Quanto menor. Mais vai exigir da sua placa de vídeo. Então, se eu jogar 50 aqui. Certo? E compilar novamente. Está vendo que ele está azulado, né? Ele não está aparecendo o que está aqui dentro. Deixa eu jogar aqui para o meio. Então, deixa eu compilar aqui. Está vendo agora que ele já aparece dentro da cena. Então, isso aqui serve para isso. Ele deixa os objetos móveis não tão artificiais. Então, você pode mover ele pela cena e ele não vai ficar tão... Ele está parecendo que faz parte da cena. Então, ele não vai ficar tão artificial na cena. Então, para você entender melhor, a gente pode até ver isso. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, certo? Então, se você vir aqui. Aliás, é exibir. Aqui. Esse último, certo? Volumetric Lightmap. Então, você vai ver esse monte de pontinhos na cena. Está vendo aqui? Então, isso aqui é o que define. Quanto menor isso, mais pontos você vai ter nessa cena. Quanto maior isso, menos pontos. Então, esse ponto é basicamente dizendo para a gente. Se entrar em contato com esse ponto, ele vai, por exemplo, jogar essa... Essa propriedade de iluminação dessa bola aqui. Aqui. Então, isso aqui é tudo uma informação. Está vendo aqui? Eu vou jogando para perto da luz. Ele vai acendendo porque aqui os pontos pegaram essa informação. Certo? Então, isso é uma coisa bem legal para se ter... Por exemplo, você vai ter um objeto que vai interagir com ele. Por exemplo, quer mover de um lugar para o outro. Então, você tem que ter isso setado. Certo? Para não ficar tão artificial. Então, aqui, olha. Parece que encaixa na cena. Não tem problema algum com ele. Está vendo? Deixa eu tirar o... Está vendo? Então, é para isso que serve isso aqui. É bem importante, certo? Isso aqui. E aqui embaixo, você vai ter também... Deixa eu ver se eu acho. É... Não é nem aqui embaixo, certo? É aqui, olha. Na setinha. Então, você vai ter os mapas de luzes. Você vai conseguir ver todos. Se você clicar duas vezes, ele até abre. Certo? Então, você pode até alterar o brilho dele. E você vai ver alguma coisa alterando aqui. Mas, eu nem aconselho mexer aqui, certo? Raras vezes, você vai ter que mexer aqui. Mas, aqui, você consegue ver toda a projeção de light map e shadow map da cena. Certo, pessoal? Então, o que é que tem mais aqui? Só mais um detalhe. Então, temos o Swarm Agent. Ele é muito importante. Ele seria um dos maiores diferenciais da CPU LightMass. Por quê? Porque esse Swarm Agent me permite eu fazer uma render farm em casa. Então, se eu tenho vários computadores, não importa a velocidade. Eu posso ter um computador da Positivo, eu posso ter um computador da NASA com a CPU, certo? Só a CPU LightMass faz isso. Na GPU, não. Então, eu posso juntar todos, se estiverem na mesma rede. E eles vão aparecer aqui, em paralelo, e vão processar a sua cena. Então, eu posso gerar uma render farm em casa. Com esse... Esse... Opa! Opa! Vocês não estão vendo. Deixa eu mostrar de novo. Que eu acho que eu não compartilhei a cena novamente. Certo? Deixa eu compartilhar a telinha do Swarm Agent aqui. Certo? Só um minuto. Aqui. Certo? Só um minuto. Aqui. Só um minuto. Aqui. Então, você abre ele. Ele vai estar no Windows, na sua setinha aqui embaixo. Deixa eu jogar a tela cheia, que é melhor ainda. Aqui. Só um minuto. Deixa eu encontrar aqui, que eu ainda estou meio perdido com esse... Com esse... Esse sistema aqui, rapidinho, viu? Então, tela cheia. Certo? Então, vamos compartilhar. E vamos olhar agora, sem problema. Então, o Swarm Agent, ele fica aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse simbolozinho. Então, você abre ele. E ele é que vai fazer... Seria o grande diferencial da CPU Lightmass em cima da GPU Lightmass. Eu posso fazer a render farm. Se você tem vários computadores em casa, diferentes velocidades, não importa. Certo? Você pode juntar todos aqui. E eles vão contribuir todos para renderizar a sua cena. Então, esse seria o maior diferencial. E aqui eu tenho as opções também. Certo? Eu tenho essa opção aqui. Show Develop Menu. Então, se você ativar ele, o seu provavelmente vai estar falso. O meu já está ativado, certo? Quando está em negrito, é porque alguma coisa foi alterada. Então, aqui ele vai aparecer isso. Então, aqui eu posso controlar algumas propriedades adicionais do CPU Lightmass. Por exemplo, quantos processadores ele vai usar? Você quer que use todos da sua máquina? Quer que use metade? Você pode setar aqui, ó. Qual a prioridade? Você quer que use mais alto, ele renderize usando mais CPU ou menos CPU. Também você pode setar aqui. Então, também é importante você mexer aqui para dar uma acentuada na CPU Lightmass. Certo? Então, seria isso, pessoal. Referente à CPU Lightmass, certo? Então, ela é bem... Apesar da GPU Lightmass ser rápida, a CPU Lightmass ainda é bem confiável. Porque ele faz o serviço, não importa o tamanho. Sem estresse. Vai demorar mais, mas ele vai fazer. A CPU... A GPU Lightmass ainda tem alguns... Alguns probleminhas. Às vezes ele não renderiza correto, aí você tem que renderizar de novo. Mas com a CPU Lightmass, não tem problema. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.